Música Você veio fazer esse show para esse público maravilhoso daqui Porque você faz parte de uma banda É, você faz parte de uma banda Daqui a pouco, não agora Você vai tocar o seu instrumento que você mais gosta Talvez você saiba tocar esse instrumento Talvez não, mas isso não importa Porque hoje, qual que é a sua realidade? Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Daqui a pouco eu vou contar de um até três E quando chegar no número três Você simplesmente, de olhos fechados Vai segurar o seu instrumento que você mais gosta Se preparar para tocar para esse público maravilhoso Porque você sabe tocar muito bem esse instrumento Porque você faz parte dessa banda Um, dois, três De olhos fechados, só segura o seu instrumento Isso, violão, guitarra Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? Isso, bateria, teclado, se prepara para tocar Isso, só se prepara Isso, só segura o seu instrumento Só segura, só segura Isso Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então, afina Afina o seu instrumento Nesse momento Só afina o seu instrumento Agora Vai afinando Isso, teclado Isso, contrabaixo Deve ser contrabaixo aqui O violão, não sei Vai, afina Tem instrumento que a gente não conhece A gente só vai ver aqui Vai afinando Afina Isso, afina Afina Isso, tá bonito É teclado É teclado Teclado bonito Teclado aqui Não sei qual que é esse aqui Vai Afina Contrabaixo Isso Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar Vai, é jazz Toca, toca, toca Vai, vai, toca Vai batera Nosso líder Vai Vai tocando Vai tocando Vai tocando Toca, toca, toca Toca, toca Toca, toca Não sei o que é isso Não sei o que é Vai tocando Não sei também Vai Vai tocando Tocando Vai tocando Vai bonito Tá bonito Vai, vai Isso é contrabaixo Vai Deve ser bateria com o pé só Mas vai, vai Tocando, tocando Toca Isso Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca, toca Vai tocando Vai Isso Vai tocando Tá bonito Isso Tá bonito Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Já, já Isso Vai tocando Vamos mudar o ritmo agora O mesmo instrumento Tocando O rock Rock Vai tocando Agora o rock Vai teclado Nossa líder Vai Nossa líder Toca Vai, vai, vai Vai, vai Isso Vai, vai Vai tocando Vai contrabaixo Vai batera Vai batera Arrebenta 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 Nosso líder Vai Nosso líder Vai teclado Vai tocando Vai tocando Tocando Toca Tá bonito Tá bonito Toca Toca É a tabaca Que acha Sei o que que é Vai tocando Vai tocando Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte Inverte a mão É a mão invertida Inverte a mão Inverte 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 Isso Inverte Tá bonito Vai É mais difícil tocar com a mão invertida Você não conhece Você não conhece isso O atabaque invertido Aqui ó Não sei o que é Vai 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 Tocando Vai tocando Tocando Com a mão invertida Isso Tá bonito Tá bonito Vai batera Tá bonito Tá bonito Tá bonito Presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você vai tocar com os pés Toca com os pés É com o pé É o mesmo instrumento É com o pé Vai É com o pé É o teclado com o pé Vai É toca com o pé Isso Toca com o pé Com o pé Isso É só com o pé Só com o pé Nesse instrumento É só com o pé Não toca mais com a mão Só com o pé Isso Toca com o pé Toca com o pé Isso Tocando com o pé Tocando com o pé Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo pro sertanejo ou sertanejo, tocando com o pé, toca com o pé, é isso, vai, tá bonito, vai, é o sertanejo com o pé, isso, sertanejo com o pé, isso, vai bateria com o pé, o nosso baterista aqui, vai, a gente vai tocar de uma forma diferente agora, é o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento, só que a gente vai tocar de uma forma diferente. Pega o seu instrumento, tocando com o pé, só que agora você vai tocar de uma forma diferente, você vai tocar o mesmo instrumento com a bunda, faz cada dia de oito, toca com a bunda, vai, toca com a bunda, faz cada dia de oito, toca com a bunda, toca, toca com a bunda, faz cada dia de oito, toca com a bunda. Isso, tá bonito, xingado, tá bonito, xingado, faz cada dia de oito, três, dois, um, olhos abertos, olhos abertos. Tudo bem? Tudo. Seu nome? Carla. Carla, tô com bem, é teclado, né? Você veio com quem, Carla? Com meus amigos. Cadê os amigos da Carla? Tá lá, legal. É isso aí, vambora. Carla, quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe? Aquele solzinho, das nove da manhã, começa a bater na janela, e esse dia promete porque será o dia mais quente do ano. E a temperatura começa a subir a partir de agora, e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora. Sobe pra 22, 23, 24 graus agora. O dia mais quente do ano chegou, e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora. Ai, sua testa começa a transpirar, suas mãos começam a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca. É um calor insuportável, o dia mais quente do ano chegou. E você começa a transpirar, isso. É muito quente, 27 graus agora, 28, 29, 30 graus. O dia mais quente, é um calor insuportável, 39, 40 graus agora, é como se você estivesse no deserto e começa a se abanar. Só isso que te alivia, se abana, se abana. 42 graus agora, ai, vai se abanando. E calor atrai mosca, começa a espantar mosca, muita mosca na sua frente, espanta, espanta mosca. Ai, isso, um calor insuportável, 45 graus agora, é muito quente. Se abana, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força. Abana o colega, dá uma ajuda, isso. E aí, claro, aquele ventinho começa a bater e vai aliviando cada vez mais. E a temperatura a partir de agora começa a cair. Para 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio. O dia mais frio do ano chegou e você começa a sentir o frio tomando conta do seu corpo a partir de agora. Um frio insuportável, 10 graus agora, começa a tremer de frio. É muito frio, aquela ventania gelada começa a chegar. Aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça. É um frio insuportável. Menos 2 graus agora, começa a tremer de frio. Ai, o frio que vem de dentro do osso. Ai, que frio. E treme, é um frio insuportável. Isso, menos 5 graus agora. Abraça o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força. Abraça, isso. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito, muito bem. Você conhece ele, irmão? Conheço. Ah, conhece! É parceiro mesmo, hein? Salvou. É, conhece. É. Tava.